Graças a Deus, estamos aqui para mais uma oração da meia-noite. Acabamos de chegar da obra, da onde será a nossa nova sede ali em Aparecida de Goiânia. Literalmente chegamos agora para o momento da oração. As lutas vêm, obra é sempre uma dificuldade lidar com pessoas, trabalhar com gente. Eu confesso para vocês, às vezes se torna bem desgastante. E tudo isso me fez refletir. Estávamos ali na obra, vendo ali as dificuldades, trabalhando para resolver algumas situações. E a palavra que nos veio naquele momento ali de luta, sabe? É uma dificuldade muito grande. E a palavra que nos veio foi justamente o que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. As lutas vêm, as dificuldades, as situações. O mal se levanta, usa pessoas, cria situações. Tudo vem com ímpeto contra a tua fé, contra o teu coração. Porque o papel de Satanás é roubar do seu coração a fé. O papel do mal espiritual é fazer com que a sua fé, o seu emocional, seja abalado. Que você não reflita direito, que você não olhe para a grandeza de Deus. Justamente as situações adversas vêm, para que a sua fé, ela fique abalada. Ela venha se estremecer. O mal trabalha dessa maneira. Assim como quando Pedro estava olhando firmemente para Jesus, ele andava por sobre as águas. mas no momento em que ele desviou os olhos do Senhor Jesus, que representa a nossa fé, e olhou, diz a palavra, para as ondas, para o vento, diz a Bíblia o seguinte, reparando, porém, na força do vento e nas ondas, ele teve medo e afundou. E é exatamente esse o princípio que o mal usa. Ele cria situações, ele traz problemas, ele usa pessoas para que você tire os olhos da promessa. Que você tenha medo de não conseguir chegar no seu objetivo, de não honrar com seus compromissos. Ele cria medo para que você se desespere. Mas olhe para Deus, olhe para a grandeza de Deus, e Deus não vai falhar contigo. Por mais que nesse momento você esteja com o seu coração apertado, o seu dia não foi dos melhores. Problemas que já vêm se acumulando ao longo dos dias, dos meses. Sabe, agora você está por um fio. Sabe, é como um copo que vai gotejando, gotejando e se enchendo. E chega uma hora que aquele copo está cheio e uma gota pode transbordar. Talvez assim você esteja se sentindo. A ponto de explodir, de perder o controle. O mal trabalhando para você largar tudo, sumir, desaparecer. Não faça isso. Eu vou orar tanto pela obra que nós estamos realizando, que é a obra de Deus, o nosso trabalho ali. E também pedir que assim como nós temos determinado que Deus desamarre, que Deus coloque as mãos, Deus também vai fazer o mesmo na tua vida. Eu creio nisso. Deus vai trazer o livramento para a tua vida. Ele vai trazer a solução. Ele vai colocar a mão poderosa e o que estava amarrado vai se desamarrar. Deus vai preparar essa porta para você. Eu creio nisso. É momento de oração. Não desanime. Deus me manda lhe dizer isso. Não desanime. Não desanime. A sua vitória está próxima. E o mal sabe disso. Foi o que Deus falou hoje ao meu coração. Um momento ali de dificuldade e Deus falou. Você vai ter vitória. No final, o meu nome vai ser glorificado. Confia. Creia. E Deus se moveu. Colocou pessoas certas e as coisas foram se desenrolando. E eu sei que o mesmo Deus vai fazer na sua vida. Tá bom, gente? Então, vamos orar. É momento de falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa, meu Pai, que se encontra em aperto. Pessoas que estão desesperançadas. Pessoas que tudo está dando errado. Até a coisa mais simples está dando errado, meu Pai. E ela sente vontade de sumir, de desaparecer, de jogar toalha, de abrir mão da luta. Ela já não sabe mais o que fazer, meu Deus. Essa pessoa tem sido bombardeada por tudo e por todos. Meu Deus, sustenta esta pessoa nesse momento difícil, meu Pai. Senhor, visita os caminhos. Coloca as Tuas mãos de poder neste momento, meu Pai, sobre a vida desta pessoa que ora comigo. E dissipa, meu Pai, as trevas, a inveja, o peso, as amarrações, meu Pai. Tudo aquilo que tem trazido dor, angústia. Senhor, toca neste momento, desfazendo todo o laço, toda a obra de macumbaria. Essa pessoa que vem sendo invejada, meu Pai, de dia e de noite. Perseguida, caluniada, Senhor, traz o livramento. Desfaz neste momento as trevas, meu Pai. Desamarra todos os caminhos. Tira toda a trava, todo o bloqueio, meu Pai. Tudo aquilo que tem trazido a amarração. Que esse espírito imundo seja repreendido de sobre esta vida, meu Pai. Senhor, desfaz as brigas, a separação, a agressividade, a estupidez, a ignorância nesse relacionamento. A falta de amor, meu Pai, de cumplicidade, de respeito, de carinho. Meu Deus, toca nesse relacionamento que tem sido marcado pelas brigas, pelos xingamentos, pelo desprezo, meu Pai. Senhor, esta pessoa não se casou para viver um casamento de aparência, de brigas, meu Pai. Não, Senhor, toca a unção do Teu poder. Desfaz toda a briga, meu Deus. Desfaz todo o desentendimento mal que virou a cabeça da pessoa amada. Que tem trazido uma ilusão, meu Pai. Uma paixão doentia. Meu Deus, toca e desfaz, repreenda todas as trevas. E essa pessoa que ora comigo, meu Deus, com dores pelo corpo, desenganada pela medicina. Senhor, toca do alto da cabeça até a planta dos pés. E em nome do Senhor Jesus, que toda dor, toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, saia desta vida. Saia dos caminhos. Meu Deus, eu estendo a minha mão mais uma vez. E eu profetizo sobre a Tua vida. Receba saúde. Receba de Deus libertação. Deus proverá na Tua vida. Deus proverá nos Teus caminhos. Receba essa luz. Diga graças a Deus. Olha, eu tenho certeza de que essa oração chegou a Deus. E você tem resposta. Deus é contigo. Deus é contigo. Não desanime. Vamos em frente. E a vitória é nossa. Eu tenho absoluta certeza disso. E eu quero estender aqui, aproveitar esse momento e estender um convite. Você que mora em Aparecida de Goiânia, ou até mesmo aqui em Goiânia, nas cidades próximas, Senador Canedo, Trindade, enfim, aqui as cidades, Hidrolândia, me foge agora, a cabeça tá a mil, mas, enfim, você que tem parentes, amigos, colegas, convide-os pra estar conosco nesse próximo domingo, dia 26, onde às três horas da tarde nós estaremos inaugurando a mais nova sede, a maior sede aqui da região metropolitana, e estaremos adorando a Deus, orando pelas pessoas, ministrando a cura, a libertação, e na oportunidade, o nosso amigo, já de longa data, o cantor e levita, Regis Danese, ele vai estar conosco nessa inauguração, e vai ser uma bênção pra toda a sua casa, para toda a sua família, quem colocar a planta dos pés naquele lugar, será poderosamente abençoado. Fica na Rua dos Trabalhadores, na quadra 3, no lote 24, na Cidade Livre, é uma esquina da Avenida Independência, é bem de fácil, faça o acesso, eu espero por todos vocês. Deus te abençoe, ore também por nós, pela obra, se você quiser nos ajudar, nós temos ainda muitas coisas ali essa semana pra fazer, estamos comprando material de construção, amanhã vamos, Deus proverá, temos que comprar ali madeiras pra revestir o altar, placas de gesso, mas eu creio que Deus proverá, e se você quiser nos ajudar, saiba que a sua ajuda é muito bem-vinda, eu sei que Deus há de multiplicar poderosamente, tá bom gente? Fique na paz, compartilhe também essa oração com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja o bem, e você será abençoado por isso. Até a próxima, Deus abençoe.